Fala aí galerinha do canal Geek Show, aqui quem fala é o Brandes e a gente tá aqui para mais um vídeo e bom galera bom 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 vocês estão vendo essa escada de ouro né É que bom galera, eu queria fazer uma série meio que de Lucky Block só, só que eu não achei o mod do Lucky Block com texto, vamos pegar uma picareta aqui já E se você achar ou souber ou se você tiver, upa para mim mano junto com a textura ou mod e deixa aí no seu comentário porque eu estava querendo para fazer mapas de Lucky Block Até para passar para vocês né, ficaria mais da hora e mais fácil Bom galera, eu vou estar deixando esse mod na descrição, bom para quem não sabe o que é Lucky Block É um bloco que tem uma interrogação aqui e ele dropa itens aleatórios para te beneficiar ou para te ferrar Então né, vocês já estão ligados né, eu fiz essa escada aqui rapidamente, rápido e vamos começar né Opa, veio Dima, Ferro e Ouro Opa, tá vindo umas coisas legais aqui, ou menos Bom, eu queria estar batendo meio que um papo com vocês também É porque, porque tipo galera, é meio que eu tenho ideia para novas séries e eu quero começar novas séries e eu vou Bom, eu tenho dinheiro né, para gastar né, em jogo Ih filho da pelta Uh, só está vindo coisa de azar aqui mano Nossa, que desgraceira Bora quebrar tudo rápido Eita filho Vamos ver aqui mais para cima né Vamos quebrar só esse Olha quanto divinite tem galera Upa, cenoura Pega a cenoura Dropar alguma coisa aqui Para a gente pegar essa cenourinha para comer mano Porque a vida está difícil aqui É bom galera, tipo Eu estou com ideia Ideias né Não uma ideia só Ideias Eita brisa mano O negócio Abriu um bloco Dentro do outro Opa, comida cara Bora pegar comida Aê mano, estamos dando sorte Agora é lucky block mesmo E bom galera, eu estou com ideias É, para novas séries E bom, que série Você vai falar assim Pô Brandes, mas que série Bom, eu estou pensando É Não, 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 não Eu não, eu não Nossa, foda-se Tá bugado É bom galera Tipo Galera, tipo Eu estou pensando Em novas séries Bom Nossa cara Aquele bicho Detonou aqui Vou pegar uns blocos Só para poder subir aqui Tipo Galera Eu pensei Eu pensei não Eu quero trazer Eu vi aquele Aquele rust Galera E eu achei muito massa Cara Esse daqui não mata nada Mano Eu achei muito massa É Por quê? Porque tipo Ele É quase igual De PC Não Derruba Derruba não Não O que que tá tentando me derrubar? Esse esqueleto maldito Bom Galera Primeiro porque ele é quase igual de PC E eu achei Da hora A gente fazer uma série sobrevivência É Bom Não tem só ele né Obviamente É Tem muito Muito mais jogos Que eu Pretendo trazer Para o canal Ou coisa Do tipo Mas O rust Tá meio que na lista Dos primeiros Que eu achei É um jogo Muito massa E Um jogo muito fera Porque Tipo Cara É É muito da hora Eu achei bem interessante A dinâmica do jogo E olha isso Depois a gente volta Para quebrar aqueles luck Quando você fala Naqueles luck Aparece esses luck Caraca Mano Que brisa Que medo Sai daqui Filha Ah Vai Vai Para lá Ah cara Bom galera Eu tô fazendo isso daqui Meio que só para bater um papo Com vocês É Por enquanto Por quê? Porque É um vídeo mais Descontraído Ah Uh Não 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 Aí caiu Otário Ah Trouxão Filho da Preoga Mano Olha esses bichos Nossa galera Olha isso Bora subir de novo Olha isso Tá ficando Uma estuprinha Isso daqui E tipo Galera Eu acho Eu achei um jogo Muito interessante Eu não sei se vocês vão Comentem aí Jogos que eu possa trazer séries Sim Jogos que eu possa trazer séries Tipo Você vai lá na Google Play Você fala algum jogo Que vocês acham interessante Pode ser um jogo pago Pode ser um jogo gratos Para mim Eu não tenho essa preferência Mas se for pago para mim também É tudo bem Que eu vou lá Compro o jogo Não sei daqui Filho da Quase Quase Se vocês quiserem Eu até craqueio E passo eles Para você Para vocês Como foi o caso Do SCR Galera O SCR Que eu postei hoje Acho que foi hoje É dia 6 Se eu não me engano Bom Eu postei ele Para vocês Porque É Bem Porque Eu achei Agora Entendi Tá bugado Bugado Galera Vamos mudar O game mod Não Vamos mudar para dia Que depois Acaba ferrando nós E tipo Galera O que eu achei É Nossa Aqui é uns creeper ali Tipo O que Eu queria de opinião De vocês É meio que mais Puto Tô meio dando Para trás Mano Que palhaço Que eu sou E bom Eu queria Meio que a opinião De vocês Ou algum feedback De que jogo Eu posto Trazendo série Porque Aí vocês Também interagem No canal E Não vou ser só eu Que vou Tá acabando Opinando Pelo canal todo E trazendo Algumas séries Que vocês Talvez não gostem Ou que vocês Achem escrotos Então galera Comentem aí Que jogo Eu posto Tá trazendo Puta Agora fudeu Zicou 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 Legal Então tipo Comentem galera Porque Eu vou Tô trazendo sim Série de jogos Jogos pagos Eu não tenho Coisa contra isso Eu até passo Jogos pagos Se eu comprar Para você Que vocês me indicarem Bom A gente acabou aqui Mas Só pela zoeirinha Bora voltar E quebrar o resto De Lucky Block Que faltou Foi mais uma gameplay Descontraída galera Não foi Ó Porra Coisa chata É mais Para descontrair Os avisos Porque Se não Aviso Depois vai ficar Calhando Uma coisa Muito chata E vocês Vão acabar Não gostando E bom Foi rapidinho Mesmo É para ser Uma gameplay Rápida E descontraída Só dando É Uns avisos Meio que Importantes Para séries Ou para coisas Assim do tipo Então galerinha É Deixem aí No seu No comentário Né Não A gente tem que subir Aqui Algum jeito Bora pegar aqui Bora ser voando Não Não posso voar Que triste Eu pensei que eu era Superman E tipo galera Deixem seu comentário É falando Que jogo Eu posso estar Trazendo É Ou que jogo Posso estar comprando É Para vocês Então galerinha O vídeo de hoje Vai acabando Por aqui Espero que vocês tenham gostado Desses avisos rápido E que vai ter série de worst Que eu quero trazer É uma série que eu estou querendo trazer Já estou de olho no jogo Estou gamado nele Eu vou comprar ele hoje ainda E Ou vou comprar no vlog Não sei Então galerinha O vídeo de hoje Foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece De se inscrever no canal Deixar aquele like E para quem se inscreve no canal Se me pergunta Para ter mais vídeos Como esse Então falou galerinha O vídeo de hoje Foi esse Até a próxima Fiquem bem É like 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 Que E E...